Fala galera do canal, beleza? Tamo aqui hoje com mais um vídeo né galera E continuando, mostrando o corte do sorgo né A gente tá terminando essa areazinha aqui né Essa parte de baixo aqui E depois que encerrar ela, a gente vai começar essa daqui ó Ela é predominantemente feita por sorgo comum Essa parte aqui, como foi mencionada nos outros vídeos do canal Uma parte que foi plantada pra teste Em que a gente misturou algumas linhas com sorgo gigante né Como vocês podem ver ali, tem sorgo gigante naquela área E alguns, e no meio dele tem sorgo comum A gente plantou mais como teste pra saber como é que ia se desenvolver, como é que ia crescer E o resultado foi simplesmente inesperado Foi que o sorgo gigante se desenvolveu muito bem né Uma quantidade muito boa de fitilho E o sorgo comum também Então ambos os sorgos, eles saíram de forma satisfatória nesse ambiente Foi um teste que a gente não sabia se ia dar certo Mas acabou funcionando galera E ó, quem quiser plantar ou tiver curiosidade Vão mandar pra nós e vai responder todo mundo tá Foi muito bom mesmo E nosso amigo Zé Maria acabou de chegar aqui também né Começou a iniciar a leira dele e vamos embora Pessoal, se você que é novo no canal, que ainda não é inscrito Puder deixar sua inscrição pra ajudar o canal a fortalecer a gente Dá essa forcinha pra nós tá galera Se quiser deixar também um joinha pra fortalecer ainda mais é melhor também E vamos embora Zé Maria cortando o sorgo comum aqui ó Não sei se consegue pegar a imagem tão nítida do sorgo Mas ele tá com um aspecto muito bonito Principalmente o cacho dele Ele tá vermelhinho como um todo Isso é a coisa mais linda que tem Quando cortado, amontoado no monte e curtido Galera Não tem coisa mais bonita não Amarelinho, cheiroso Cheiro característico de silo E ó, ideal pro gala e dedo também né A única distinção dele pro milho né Em que, entre aspas, ele vai perder É por causa da quantidade de proteína né Que no milho tem um pouquinho a mais que no sorgo Mas nos outros aspectos ele até acaba em alguns passando o milho Por exemplo, quando você vai socar ó Um aspecto de volume, de socar o sorgo Ele tem uma característica bem distinta do milho Né Quando você vai lotar uma caçamba Em que precisa ter alguém pra ficar em cima dela pra socar É, o silo do milho faz isso aqui ó Ele baixa e volta O do sorgo não Ele abaixa e fica E se voltar, volta pouco Aí o que acontece Dá pra você carregar mais Mais volume Né Com o mesmo espaço Dentro da carroça A caçamba no caso Essa é uma das distinções mais claras E olha que cena galera De um lado volta do outro Mas aí ó Aí que rende Fala a verdade Cê tá doido E vamos indo que a água não para né galera Cê Maria tá vindo aqui ó Quente Né Tratô dele 4275 E tá vindo hein Rapaziada E tem uma coisa tá Esse tratô aqui Mesmo ele sendo Forte Ele ainda Ele sente Na hora que vai cortar o sorgo gigante Em outros vídeos aí que retrata muito bem isso Ele Ele tem que botar a primeira E reduzir tudo Isso que eu digo é acelerar tudo e Se não não corta não Tratou, tratou E Ele se esforça assim Ele chora Aí já vem o pedrão aqui ó E que a diferença é clara Na hora que corta os dois sorgos gigantes Ele Isso aqui já pode ir em segunda reduzida Que vai Tranquilo Vamos embora galera Vagazinho é isso Nós vamos fazendo essa área E ó A água não para Cê tá doido Vamos embora A leirinha que o Pedro pegou Parece que tá mais Mais falhada Pelo que eu tô vendo aqui Talvez foi um erro Na hora da De plantar né Na plantadeira Talvez a plantadeira pegou um galho Embaixo né E não conseguiu girar Não tem problema não galera A gente resolve isso A gente resolve isso Zé Maria já também tá voltando pra dar início à hotaleira E vão continuar né galera Porque é aquela história que eu sempre falo Agro não para E se parar para tudo Né A gente que bota a comida na mesa da galera da cidade Vamos embora A Maria tá vindo Tem uma coisa da galera Quando você corta uma leira de sorgo comum E outra de sorgo gigante Cê já percebe a diferença Principalmente em cima da carroça Por quê? Porque o sorgo gigante Ele rende Muito mais Né Ele E para encher a carroça É mais rápido né Vamos embora Zé Maria Não vamos parar não Eita doido Ó E vamos indo assim né galera Devagarzinho a gente tá fazendo Zé Maria na frente Pedrão Vindo aqui atrás também Que o nosso trator Valtra E É assim que a gente vai desembolando o serviço Né pessoal Bora Cê tá doido Ó Já já A gente encerra mais uma leira Mais um eita E vamos fazendo isso né galera Devagarzinho a gente vai cortando Essa área aqui já foi a área que a gente cortou Somente Né Hoje E a gente vai desembolando tudo né pessoal Devagarzinho a gente vai fazendo E aquela história Eles também passam em cima do pé do Do sorgo que foi cortado né Porque não tem tanta importância Porque é até melhor na hora da rebrota né Porque aí Ao maçar O caule dele né Ele vai nascer Perto da raiz E vai crescer melhor Aí por isso Não tem E por isso no caso Não tem tanta importância Cortar assim Galera Você que assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado Né Se não é inscrito Se inscreva Deixa um joinha Deixa um like Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu Valeu